As pessoas que estiverem interessadas em aprenderem técnicas de fotografar podem procurar o gabinete do vereador Pedro Rabelo na Câmara de Vereadores de Cacoal e se inscreverem para o curso de fotografia. A capacitação é gratuita e está sendo oferecida pela Escola do Legislativo em parceria com o deputado estadual, a da Hilton Fúria. Sim, é uma parceria que deu certo com a Escola do Legislativo e agora com a força do Fúria conseguimos trazer mais um curso para beneficiar os nossos jovens e a comunidade em geral de Cacoal. O curso de fotografia vai acontecer do dia 2 ao dia 6 e é totalmente gratuito. Para participar do curso não é necessário possuir máquina fotográfica profissional já que as técnicas ensinadas serão direcionadas aos aparelhos celulares. Foi o que motivou Lorena a se inscrever. Eu gosto de fotografar e eu já queria um curso, né? Aí eu vi essa oportunidade e achei bem legal. Ainda mais essas pessoas que gostam de redes sociais, que têm bastante engajamento, seria ótimo. O curso terá duração de 20 horas, distribuídas em 5 dias consecutivos, sendo que o aluno estudará 4 horas e meia por dia. São apenas 100 vagas disponíveis. O professor é um profissional na área de marketing e jornalismo e ele vai usar hoje as ferramentas que a gente usa no dia a dia, que é o celular. Então vamos aprender várias técnicas e maneiras de como tirar uma boa fotografia. Ao final do curso, além da entrega do certificado de conclusão, ainda será realizada uma exposição com as fotos tiradas pelos participantes. Para se inscrever, basta o interessado procurar a Câmara de Vereadores das 7h30 da manhã às 13h30 e solicitar a ficha de inscrição no gabinete do vereador. As inscrições seguem abertas até que as vagas sejam preenchidas. A Câmara de Vereadores